Pessoal, como é que eu falo isso? Algumas pessoas me mandam mensagens perguntando sobre o decreto, se eu tive acesso, se vai sair mesmo, falaram que era segundo, se cumpriram acordo, vai vir decreto, fecha clube só à noite. Eu chego à conclusão que a gente não merece trégua. É pau, cacete, aquela queimada intensa para ver se alguma coisa boa surge no lugar. E eu posso falar com propriedade de causa, porque eu sou instrutor de tiro, eu tenho empresa no ramo, eu sou proprietário de clube de tiro, eu respiro, vivencio o tiro diariamente. Sinto todas as porradas que está todo mundo tomando. Mas não entender o problema, não aceitar a realidade, você fica ainda mais distante de qualquer solução, ou principalmente de superação. Eu vejo aí até proprietários de estante de tiro, nossa, angústia, falam que é segunda, vai e volta, eu não aguento mais. Pô, imagina se você tivesse câncer, descobriu que tem câncer amanhã. Você ia contar com câncer? Alguma ajuda? Pô, câncer, me dá uma aliviada. Sofreu um acidente, parou de andar, você vai desistir? Você vai ficar falando, pô, mas eu podia andar, pô, minha perna podia mexer. Superar, se restou só 22, a gente vai tirar de 22, restou só funcionar de noite, vai ser de noite. Restou arco e flecha, vai ser arco e flecha. Sabe, amanhã você perdeu a sua visão, e aí? Não importa, não importa, esse governo quer destruir o tiro no país, virou uma questão política. Você vai contar com o governo? Pô, o governo falou que ia sair segunda-feira, foda-se, se sair, saiu, se não saiu, foda-se. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente não merece. Às vezes o pessoal fala assim, pô, Alexandre, você já saiu várias vezes, pô, eu vejo, muita gente te apoia, às vezes você quase chega lá a ser eleito, mas não é eleito, às vezes porque, né, por que tem clube de tiro que não te apoia e tal. Cara, foda-se. Ah, você nunca pensou em desistir? Não, não. Se quer, passa pela minha cabeça. Porque não é essa a questão. Se quer ganhar, ser eleito, é a questão. Ser secundário. Isso é uma consequência daquilo que você está defendendo. E nisso daí eu tenho uma tranquilidade enorme, cara. Pô, é tão gratificante você ter pessoas que chegam perto e falam assim, pô, mudei de ideia por sua causa. Né? Passei a defender isso por sua causa. Nisso aí eu sei que eu fiz a diferença em algumas pessoas. E pra mim, cara, isso é o que vale. Então, assim, para... Eu não sei nem o que contar, porque, assim, é uma coisa que é retroalimentada. Grava um vídeo, aí vem o pessoal e fala, é urgente, venham todos assistir. Cara, sabe? Esse é um dos desandos. O pessoal fala, pô, você abandonou o canal, tem muito tempo que você não grava vídeo. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. Né? Eu estou no meio aí, já tem quase duas décadas. Né? É, é, é... A gente vai superar. Tá? Manter a calma. A gente vai superar isso daí. Eu não tenho dúvida. Se eu tivesse alguma dor, eu não estaria aqui brigando. A gente vai superar isso. Agora, vocês têm que parar de contar com o problema. Achar que o problema vai ser a solução. Não, ele é o problema. A solução é o que vai acabar com o problema. E ter resiliência. E formar e... Não cometer os mesmos erros. Que a gente reinterar das vezes. Parece que é um negócio doido. Parece que ninguém olha pra trás, não. Isso aí. O vídeo aí já está com mais de quatro minutos. Só pra passar esse recado. Não vou nem colocar a tarja nem nada de campanha. Né? Eu sei que eu estou em campanha e tudo. Mas é só pra dar uma pausa aqui, na verdade. Pra passar esse recado aí pra vocês. Tá? Vamos superar. Tá bom? Abraço aí pra todos.